Tudo bom, pessoal? Eu recebi inúmeras mensagens comentando sobre essa prisão desse brasileiro que aconteceu em Orlando. E eu quero comentar isso aqui pra vocês porque eu não trabalho com essa área. Se vocês me perguntarem dos desdobramentos criminais que vão acontecer a partir de agora, eu não sei dizer. Então não é sobre isso o vídeo. Eu quero falar pra você, pai, mãe, pra você que está se mudando pra outro país, não quer dizer que seja Estados Unidos, ou você mesmo que está ficando aí no Brasil, ou você que está em algum outro país aí e está assistindo esse vídeo, eu quero conversar com você sobre essa questão porque realmente isso é uma coisa que me preocupa muito. Sempre me preocupou muito como pai e agora a gente vê que infelizmente essas coisas acabam acontecendo, né? Então vamos lá. Ontem chegou pra mim a notícia e logo depois eu recebi um monte de vídeo falando sobre isso, um monte de gente me mandando links de vídeos pra fazer. Eu vou deixar inclusive aqui um que saiu, parece que foi no Cidade Alerta, onde a repórter acaba contando a história mais detalhada. Então eu vou deixar essa daqui que eu achei que foi a mais detalhada, certo? Vamos lá. Foi um brasileiro, jovem inclusive, que atuava como babá aqui nos Estados Unidos. É muito comum esse tipo de atuação. O pai trabalha, a mãe trabalha, ou é pai solteiro ou mãe solteira, como eu. Fui a vida inteira com o Rafa. Eu nunca deixei o Rafa com babá. E nunca deixei ninguém, o Rafa com cuidadores. Eu deixava com uma babá que era uma pessoa no Brasil, que eu tenho um carinho imenso por ela, que foi a última pessoa que esteve conosco no Brasil de babá, que cuidou do Rafa assim, como se fosse mãe dele. Mas com exceção dela, eu nunca confiei em ninguém pra deixar o Rafa ali sozinho, tá? Essa pessoa ficou conosco muitos anos, mas fora isso eu sempre tive um medo absurdo. Eu tive... eu sei lá. Eu acho que... Eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confiável. Quando eu vim pros Estados Unidos, o Rafa ainda era bem pequeno, e mesmo assim eu... Mais uma razão ainda pra eu não fazer. Eu nunca tive uma babá nos Estados Unidos pro Rafa. Eu ia pra pós-graduação, eu ia pra MLS, e o Rafa comigo. Já contei essa história aqui, contei inclusive no meu livro. O Rafa comigo, deitado na sala de aula, juntava duas cadeiras, ele ia comigo. Não importava o que fosse, ele ia comigo. Porque eu não iria conseguir me concentrar e não ia ficar bem se eu não estivesse sabendo que ele estava ali legal. Ah, mas ele tá desconfortável, deitado numa cadeira, é exagero seu. Ok, é exagero, pode ser exagero. Eu prefiro ter o exagero da precaução do que lamentar por algo que eu não fiz, né? Mas essas pessoas contratavam esse brasileiro, e isso acontece bastante aqui, tá? Eu não sei o status desse rapaz, parece que ele tinha vinte e poucos anos, vinte e um, vinte e dois anos. Não sei o status dele. Então, muita gente vai dizer, ah, ele estava ilegal, ele estava ilegal. Pode ser que estivesse, mas não é o caso aqui, tá? Mas essas pessoas, muitas vezes, quando não tem um outro tipo de emprego, porque a remuneração de babá não é uma remuneração mega top plus alta, não, tá? Essas pessoas acabam fazendo um bico ali, ou acabam ficando de noite ali, para os pais saírem para jantar, o que particularmente entra menos ainda na minha cabeça, né? O pai e a mãe, eu não estou criticando, tá? Eu só estou dando a minha visão. O pai e a mãe optaram voluntariamente por ter a criança, né? E aí, não pensaram que eles iam ter que levar a criança no jantar junto, ou não pensaram, né, que talvez não tivesse alguém para cuidar, que não vai ter o vô, a avó, o tio, a tia, alguém próximo deles, assim, realmente próximo para cuidar dessa criança. Ah, eu vou deixar com desconhecido. Não é algo que me agrada, né? Óbvio, tem situações em que o pai e a mãe têm que deixar a criança. Não tem, não tem o que fazer. Mas tem algumas situações que eu acho que são desnecessárias. Pronto, eu achei a palavra certa. Desnecessárias, né? Você pode dizer, ah, mas eu quero ter uma noite de namoro. Então não tem filho, namora bastante, fica um tempão curtindo o casamento, faz 30 luas de mel, luas de mês, luas de mel, sei lá, o que que é. Mas, enfim, faz 30 dessas aí, e aí vocês se divertem bastante. Mas quando forem ter o filho, lembra que vai ter uma série de restrição. E que vocês vão ter que cuidar daquela criança. Aquela criança vai, é eternamente, né? Meu filho tem quase 17 anos e eu tenho que estar ali. Essa idade é complicada, né? Principalmente adolescente. Ele questiona tudo, ele é chato. Essa é a realidade. Graças a Deus eu não tenho trabalho com o Rafa. Ele não me dá trabalho. Mas é chato. Isso é o ponto, né? Questiona tudo, critica tudo, discute tudo. Acha que sabe tudo. Então, assim, ah, Elon Musk quer ir pra Marte. Marte é logo ali, vamos pra Júpiter. Eu quero ver ir pra Júpiter. Então, assim, são coisas besteiras. Tá? Então, mas voltando aqui ao assunto. Esse brasileiro foi preso. Tem aí um bail, uma fiança, que foi estipulada pra ele em mais de 100 mil dólares, né? E eu posso até contar pra vocês como é que funciona depois, aqui nos Estados Unidos, essa questão das fianças, né? Porque existem empresas que vão lá e pagam a fiança. Então, a pessoa que é presa, ela paga um percentual. A empresa de fiança vai lá e paga o restante. E na hora que a pessoa é solta, na hora que acaba e tem o trial, tem o julgamento do processo, a empresa da fiança, ela saca o dinheiro dela mais o dinheiro que a pessoa depositou, como se fossem juros pra ela, né? Eu posso explicar isso depois pra vocês. É bem legal também esse procedimento de... Pra vocês conhecerem como funciona. É bem interessante, é bem bacana. Mas o que aconteceu? Esse brasileiro foi preso e está preso, continua preso até o momento da gravação desse dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. Ele ainda está preso pelas notícias que a gente viu acontecer. Não sei quando vão soltar, se vão soltar. Mas ele tem aí, segundo a própria reportagem, mais de 10 acusações de molestar as crianças, né? Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? Eu quero falar pra vocês. Vou deixar até o resuminho que eu fiz ali em cima da mesa pra gente conversar. Quando você vem pra um país que não é o seu, a comunidade brasileira, ela tende, e isso eu sou totalmente contra, ela tende a querer se agrupar, né? O brasileiro, ele gosta de se agrupar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele gosta de se aglutinar, né? O brasileiro quer a farofa ali. E eu já tive muito problema por causa dessa aglutinação. Então, do brasileiro querer ficar perto do brasileiro, aí um acaba querendo puxar o tapete do outro, ele olha pra você e acha que você tá ganhando um pouco mais de dinheiro na sua área de atuação, ele vai querer fazer aquilo que você tá fazendo. Ele vai querer copiar você, ele vai querer seguir o teu passo. E na hora que ele achar que ele tá um pouco mais confortável, ele vai querer te escurraçar do mercado, porque ele acha, na cabeça, a doentia dele, ele acha que ele sabe a mesma coisa que você, e que ele tem a mesma capacidade que você. Eu vi isso acontecer muitas vezes aqui, né? Muitas vezes. Então, por isso que eu sempre falo pras pessoas, você quer ter paz na sua vida? Para com essa história de, eu quero ir perto de onde tem mais brasileiro, porque vai ser mais fácil pra eu chegar e me adaptar. Não vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. E eu falo isso pra vocês por ter vivido essa situação por muitos anos. E por trabalhar há 20 anos vendo pessoas que passam por essa situação todo o tempo inteiro. Não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem, um e-mail de um cliente nosso reclamando de alguém da comunidade brasileira que fez alguma sacanagem com ele. Não tem um dia na minha vida. Não tem um. Eu posso deixar o telefone da minha mesa desligado, no final de semana. Na segunda-feira eu ligo ele, tem ali pelo menos 10 mensagens de WhatsApp do final de semana, de sexta-noite até segunda-de-manhã, de pessoas que tiveram problemas com alguém da comunidade brasileira passando a perna, traindo, denunciando, roubando alguma coisa de cliente, disputando alguma coisa assim. Não tem. Um final de semana. Não tem um dia, na verdade, que passe isso. Então, é ilusão essa história de que você vai chegar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e vai estar mais perto da comunidade e isso vai ser o maior acolhimento pra você. Não vai ser. É o contrário. Tá? E aí, outra dica que eu dou pra vocês. Eu tenho na minha casa 16 câmeras. São 16. Tá? É muita coisa. Dentro da minha casa, eu tenho tudo monitorado, exceto as áreas privativas. Ou seja, quartos e banheiros não tem câmera. Óbvio. Mas todas as outras áreas comuns de circulação da casa, eu tenho câmera. Eu tenho câmera na área externa. Chega a ser até ridículo. Eu tenho câmera olhando pra outra câmera. Porque eu quero pegar ângulos diferentes. Então, eu tenho uma câmera numa árvore e uma câmera nessa parede aqui. A câmera da árvore filma a parede. E a parede filma a árvore. Que é onde eu paro o carro. Então, eu tenho tudo monitorado e gravado. Aqui, eu uso um sistema que ele cobra 9 dólares por câmera pra gravar durante 30 dias, 24 horas por dia. Todos os dias. E aí, ele vai deletando a última. Perdão. São 60 dias. Ele vai deletando a última e vai colocando a primeira. Deletando a última e colocando a primeira. Por 60 dias, você tem todo o histórico ali do que aconteceu. Por que eu tenho isso? Porque eu já tive um caso com um conhecido meu. Eu não era amigo meu, mas era conhecido meu. Onde uma pessoa foi fazer um trabalho na casa dele. E essa pessoa foi lá, fez um trabalho, eu acho que foi manutenção de alguma máquina, geladeira, quebrou, foi alguma coisa assim. Eu não lembro do que que tinha quebrado, mas eu lembro da história porque eu tava ali junto e ouvia ele contando essa história num jantar pra várias pessoas. Essa pessoa foi lá e consertou a máquina. Deu 300 e poucos dólares isso. O que ele fez? Ele pegou 400 dólares em dinheiro e entregou pra pessoa que consertou. Certo? Essa pessoa que consertou a máquina dele ali, ela saiu dali, foi pra casa dela, que era um final de semana. Na segunda-feira, ela fez um report na polícia de que essa pessoa teria agredido ele e que não teria pago porque ele não teria dinheiro, que ele não tinha dinheiro pra pagá-lo. Tá? A polícia foi bater na casa do cara e ele chegou lá e falou assim, olha, nós temos uma denúncia, o senhor fez isso, isso, isso. Ele falou, não, não fiz. Paguei ele aqui, foi exatamente aqui que eu paguei, tá a câmera aqui em cima. Pegaram e viram que era fraude do picareta do instalador ali, do cara que tava consertando as coisas. O que a gente imaginou? Ele criou esse cenário, não viu que tinha uma câmera ali porque ela tava atrás de uma planta, não viu que tinha uma câmera, criou esse cenário pra de repente aplicar um golpe, aplicar um visto U, fez um report, foi na polícia, tá, fui agredido, tá aqui, cidadão americano, me agrediu, tomou meu dinheiro, não quis me pagar, me bateu isso, aquilo. E na câmera você via tudo, você via tudo o que tinha acontecido. Segundo ele, inclusive ele pagando o dinheiro, nota por nota e ele deu 400 dólares. Então, você via na câmera, segundo ele, ele entregando quatro notas de 100 dólares para um serviço de 300 e pouco, ou seja, ele ainda deu caixinha pro cara. E aí, obviamente, esse mal intencionado acabou tendo mais problemas ainda, porque, primeiro, falsa comunicação de crime, segundo, aí tentou imputar ele um visto U que seria baseado numa fraude e com certeza tomou um processo de deportação ainda pra largar a mão desse otário. Então, eu tenho tudo monitorado, tudo, 24 horas por dia. Todo o arredor da minha casa e o interior da minha casa com exceção, obviamente, de quartos e banheiros. Sugiro que vocês façam o mesmo. Infelizmente, a gente vive num mundo onde oportunista tem em qualquer lugar e hater tem em qualquer lugar. E eu não tô falando de hater de redes sociais. Eu tô falando de hater pode ser seu vizinho. Seu vizinho, por você ter um carro melhor do que o dele, ele pode já olhar pra você e traficante. Principalmente o brasileiro. O brasileiro adora fazer isso. Se você trabalha das seis da manhã à meia-noite, todos os dias, ralando, suando, dando alma pra poder conseguir ter uma qualidade de vida legal. Primeira coisa que o fracassado faz é falar não, esse cara tá mexendo com coisa errada. Não é possível. como é que eu que moro aqui trabalho das oito da manhã às seis da tarde e não consigo ter o que ele tem? É porque ele trabalha o dobro de você. Mas as pessoas não veem isso. Elas, obviamente, pro ego delas muitas vezes é mais fácil te acusar de alguma coisa, inventar alguma coisa ou criar alguma situação pra que justifique pra ela mesma, pra ela não se sentir mal com ela mesma que você tá fazendo alguma coisa errada ou ilícita ou ilegal, pra que ela se sinta melhor e em detrimento de você se sentir pior, né? Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de situação. Tomem cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Cuidando do seu filho, olhando pra sua casa, cuidando do seu jardim, limpando a sua casa, as pessoas que você chama pro churrasco, né? Eu tenho amigos meus que são próximos a mim, clientes, amigos que são próximos. Quando eu faço um churrasco em casa é muito difícil eu juntar as pessoas. Muito difícil. Se eu chamo um, é um. É aquele e a família dele. Eu vou, vou jantar, vou fazer um churrasco, vamos comer, vamos beber, vamos dar risada. É aquilo ali. Chamo outro, aí é aquela família. Eu não junto a galera toda. Eu não gosto de fazer isso. Primeiro, porque eu acho desnecessário. Eu não vou dar atenção pra pessoa que eu gostaria de dar e eu acho que isso talvez não seja muito respeitoso a ela. Então, se eu vou dar atenção pra um, é pra aquela família. Ponto. A gente vai conversar, bater papo, acabou. Segundo, eu acho que quando você começa a trazer muitas pessoas pra dentro da sua casa, você traz também a energia daquelas pessoas. E se você não tá numa mesma vibração e principalmente se um ou outro ali acaba não gostando do que o terceiro disse, acaba criando uma situação desconfortável. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu faço, trago pouquíssimas pessoas dentro da minha casa, pouquíssimas mesmo, conto nos dedos e ainda assim eu tento trazer sempre, quando eu levo alguém pra minha casa, eu levo sempre de uma forma bem individualizada. Eu sei quem tá lá. Eu não tenho jardineiro cortando a grama no mesmo dia que alguém tá fazendo uma manutenção no telhado ou alguém tá limpando a casa ou alguém tá fazendo eu não gosto desse tipo de coisa porque se alguém criar um problema eu posso ser responsabilizado. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Sugiro a vocês que façam o mesmo principalmente nesse caso onde você vai tá colocando alguém pra cuidar do seu filho. Tomem muito cuidado. O fato da pessoa falar português não é um fato facilitador. Ah, mas meu filho não fala inglês. Não tem problema. é melhor você pegar uma babá que tem um monte de recomendações de um monte de pessoas do que de repente você pegar uma pessoa que ah, só porque ele fala português eu vou pegar. Não faça isso. Tomem cuidado. Vocês são tão frágeis no exterior quanto vocês são no Brasil por causa de insegurança. Vocês não vão ter aqui pessoas colocando arma na sua cabeça e falando passo o relógio. Não vai acontecer isso. É muito, 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 muito raro se aconteceu um negócio desse. Eu nunca vi. Eu não tenho problema nenhum de sair com o celular na mão, deixar o vidro do carro aberto. Não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus. Mas as pessoas relaxam tanto e acham que tudo é tão tranquilo que eles podem abrir a porta de casa para qualquer pessoa e acaba acontecendo esse tipo de situação. Infelizmente, lamento imensamente por essas famílias porque eu tenho certeza absoluta como pai que nossa, é difícil até dizer porque a gente fica com uma sensação de rancor dentro, quem é pai sabe disso. é difícil dizer o que que a gente colocaria como pena para uma pessoa dessa. Como prisão, será que prisão vai resolver alguma coisa para a família? Para alguém que abusa de criança, honestamente, enfim. Mas será que prisão é o bastante para confortar a família? Eu acho que não. E a cabecinha dessas crianças? Como é que fica a cabeça dessas crianças? Como é que eles vão trabalhar com o psicológico dessas crianças? E a confiança dessas crianças nos outros adultos? Porque se o papai e a mamãe deixaram eles com uma pessoa para cuidar da criança e essa pessoa foi um canalha, um crápula, caramba, em que que essa criança vai confiar? É muito difícil, até se tiver algum psicólogo, psicóloga de plantão aqui puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço bastante, porque realmente esse é o tipo da coisa que me tira da boa. Eu acho que tem que ser muito sujo para abordar a criança nesse sentido, para desrespeitar a criança e pior, eu acho que o indivíduo é tão egoísta que ele não consegue pensar no mal que ele está fazendo para a sociedade inteira, porque essa criança vai crescer, e se isso não for resolvido dentro da cabeça da criança, ela pode replicar isso, e se ela não replicar isso, ela pode trazer para dentro da família dela isso, então assim, eu acho que esse tipo de situação deveria ser tratado de uma forma diferente pela justiça, primeiro pela justiça, eu não acho que as penas que existem hoje, eu não acho que um pedófilo seja comparado com um criminoso comum, não acho, eu acho que o impacto que ele traz na vida da criança ao longo prazo, a médio e longo prazo, impacta muito mais a sociedade do que um crime financeiro, por exemplo, o mal que ele faz é como se ele contaminasse uma coisa que vai se espalhar por muito mais tempo e por muitas outras pessoas, isso pode atingir muitas outras pessoas a curto e longo prazo, então assim, deixa aqui a sua opinião também, o que você acha sobre isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, link na descrição da matéria pra vocês entenderem um pouco mais desse caso. Obrigado.